Fala galerinha do mal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal, sou o professor Will e hoje eu vou estar aqui com vocês fazendo uma sininha simples de produto, tá? Com o render offline, vou estar usando o 3D Max e o Corona render, beleza? Mas gente, de verdade eu não tenho problema nenhum com nenhum outro software, tá? Eu sou livre disso, eu só prefiro usar 3D Max e Corona por ser mais rápido neles, beleza? Mas de verdade eu não tenho problema nenhum com nenhum tipo de software, eu trabalho com Blender, trabalho com Maya, trabalho com Max, tá? Eu só não uso mais o cinema 4D, mas de resto, foda-se, pra mim o que vale é dinheiro no bolso, tá? De resto eu não tô nem aí, beleza? Estou com os meus queridos colegas Matheus Massari e Daniel Rivers no nosso canal do Discord, Então se você quiser ficar em, assim, chamada conosco, por favor entre no nosso link da descrição, beleza? E lembrando que tem o cupom SEGUNDOU para todos os nossos cursos, tá? Dá 10% de desconto, fechou? Então gente, tô com meu Pure Half aqui, eu já deixei umas referências prontas já, Então vai ser do zero até o final, eu acho que dá pra gente terminar nessa live de hoje, tá? Porque eu já tô com planos aí também de fazer umas lives usando Unreal, beleza? Então a ideia também é criar cenários usando Unreal, full Unreal praticamente, tá? Tirando coisas prontas que a gente vai ver como plantas, vasos, essas coisas que a gente sempre pega pronto por aí. E como é uma live de render de produto e eu quero focar principalmente na parte de renderização, luz, câmera e tudo mais, Eu vou evitar ao máximo fazer a parte de modelagem, de shader, texturização, tá? A ideia é sempre pegar o máximo de coisas prontas o possível, tá? E gente, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de problema, vai mandando aí no chat que eu vou olhando, tá? Então eu vou começar com essas duas referências que eu tô em tela, O pessoal do Discord tá vendo tudo ser agindo também, né? Não dei uma de massagem, né? Eu compartilhei em tela certinho, né? Não, 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 não. Então beleza, show. Gente, eu vou tá fazendo o render de uma garrafa de vinho aí, tá? Eu peguei algumas reves aí, eu gostei muito de luz de uma, de formas de outra, Mas o que eu mais gostei mesmo é peça de, com tábua de queijos, frutas. Então a ideia vai ser fazer aí algo mais pra esse lado, tá? Eu gostei bastante dessa. E como eu falei, eu vou tá pegando o máximo de coisas prontas o possível, tá? O máximo mesmo. De diversos cantos, de, tipo, diversos lugares aí. Pra gente não ficar perdendo tempo com o que a gente não quer, tá? Então eu tô com o meu 3D Max aí. Eu, como sou assinante Kales, eu tenho acesso ao Cosmos Browser, tá? Que é a biblioteca de asset deles, é como se fosse um Quixel Bridge, Só que dá Kales, né? Então tem bastante coisa aqui também. E se eu não estiver enganado, eu já tinha pesquisado até o Wine, Que eu tava mexendo com um outro tipo de cena. E me veio aí, né? A necessidade de procurar vinho. Eu vou querer trabalhar, acho que com essa garrafa. Acho que é a mais próxima da nossa referência. Ó. Só vou talvez trocar o shader do... Da rolha ali, né? Não é bem a rolha, mas do laca dela. Não importa, parece muito o Quixel Bridge, né? Esse carinha. Cara, o Windows fez igual ele fez na live do Dan. Nossa, o Deus. Você mexe uma live, você mexe uma aba e ele desconecta tudo. Ah, então tá ela aí. Nossa, seria? Opa. Vou colocar a mesa pra baixo. Agora eu sofria. Trazendo a aba de materiais. Vou deixar no model de leite. É mais fácil de trabalhar todos esses shaders. Vou pegar com o meu contra-gotas. Eu só não sei quem é quem é. Não lembro. Não lembro. Esse é do vidro, então eu quero trabalhar esse daqui. Ele é um material bem simples. O Corona, ele mudou bastante o material dele. A versão, acho que da 7 pra 8, né? Mais ou menos, se eu não tiver fora no grosso aí. Eu nunca, tipo, lembro qual é a versão certinha. Que o 3D Max, ele tinha uma versão de material que era a dele, assim. Tipo, o Metallic, você tinha que plugar num canal nada a ver com porcaria nenhuma. Era muito esquisito, era muito bizarro. Mas agora tá muito parecido, tá? Mas na verdade o que eu quero mexer aqui agora é só cor, né? Porque eu gostei do, tipo, brilho. Eu gostei de tudo. Só quero mudar a cor. Pra deixar num tom mais vinho, assim. Num tom mais de vermelho. Dá pra eu pegar o contra-gotas e arrastar até lá, ó. Tá? Deixei na minha tela do lado pra não ficar em cima da nossa cena. Mas a minha rec vai estar sempre do lado. Eu vou estar sempre transitando ela. Aí. Como isso aqui é, tipo, uma espécie de mesa, né? Então eu vou fazer uma tábua, né? Vou fazer como se fosse um piso ali. Posso até deixar esse camarada, talvez, no top. Deixa ele bem no cantinho ali, vai. Vou deixar ele aqui pra gente. Vai ficar bem no cantinho. Tá? Então. Dá meu snap de rotação. Vai no 90 graus, pra deixar ele gritado. Pelo um tiquito do lado, porque minha composição vai ser mais ou menos essa, né? Vou jogar um tiquito pra cá. Vou fazer uma modelagem de um plane. Eu, particularmente, gosto de fazer o tamanho. Se a gente for ver. Tem um grid ali. Tem um grid ali. Esse grid ali é 100%. Se eu não tiver falando besteira. Eu, particularmente, gosto de fazer ele 100%. Faz ele 100%, porque... Por mais que eu não vá usar a área toda dele. Na verdade, ele é até mais, né? 150. Vamos usar. 150. 150. Pode fazer a área toda dele, tá? Porque aí, pelo menos, sobra. E eu não preciso ficar me preocupando com uma areazinha limitada. Por mais que eu não vá à vila. E aí, quer vão? Não ia descansar, homem? Pagou pra você, mano. Tá nem aí. É, tá nem aí, não. O que é isso? Lembra que você cumprimenta o sargentalho aí, tá ligado? Tadinho, Dani. Então, gente, já coloquei aí. Vou trabalhar um pouco de material. E material eu posso pegar, assim, de trocentos lugares agora. Eu posso pegar do Corona, posso pegar do Cosmo, posso pegar do Bridge. Sei de onde eu vou pegar? Não. Eu vou testar, tá? Aí eu já vou começar a colocar uma luz, já vou começar a colocar uma câmera. Pra aí, depois, eu começar a trazer os outros itens também, trazer os outros assets. Eu acho que fica muito bacana também. Então, eu vou abrir a biblioteca do Corona, primeiramente. Eu queria pegar, tipo, um Plank. Dá pra eu modelar isso? Dá. Dá pra eu fazer uma box levemente chanfrada. Com picol, blá 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 blá. Uma do lado da outra. Dá pra eu usar o modificador também de Floor, tá? Que eu tenho ele aqui também. Mas eu vou tentar primeiro só com, tipo, shader. Se der certo só com shader, aí eu desisto de todas as minhas outras ideias, né? E trabalho só com elas. Então, esse camaradinha aqui é interessante. Gosto dele. Vou trazer pro modo pack, que ele ficou mais fácil pra eu conseguir ver, ó. Joga ele pra cá. Esse carinha aqui também, ó. Acho eles bem parecidos, mas acho que pode dar um charme bacana também. E eu já poderia, na verdade, fazer todas as divisões por aqui, né? Eu poderia, por exemplo, fazer, sei lá, 10 por 10, né? Vamos ligar as linhas aí, ó. Pra todo mundo conseguir ver. Desligar o grid pra não conseguir ninguém. Na verdade, eu já não preciso daquilo. Tá com a ponta não. Preciso daquilo, tá? Fica tábuas aí bem interessantes. Posso converter isso daqui pra um polígono, né? Se eu quiser, eu já vou deixar convertido. Por quê? Porque caso eu queira modelar, fica mais fácil. Enquanto eu vou testar, eu tô com o shader. Esse camarada precisa ser mapeado, né? Precisa ter a famosa UV feita. O legal do 3D Max é uma das coisas que eu mais gosto. E sinto um pouco de falta disso nos outros softwares. É a questão de ter um UV mais automático. Ter um UVW Map, por exemplo. Dá pra só dar um unwrap, né? Eu sei. Perdão. Genérico e fosse. Mas sei lá, assim, falta de uma coisa mais prática ainda, sabe? Só vou ver uma coisa na textura. Tá usando o Real World Map Size. Então, vou ligar a Box e o Real World. E aí, só vou trocar o alinhamento pra X. Ele já tem tábuas mesmo. Então, acho que talvez já fique até interessante. Vou trazer uma iluminação genérica, né? Porque agora a gente vai começar a testar luz, câmera, shader. Vamos começar a testar todas as coisas que a gente pode e não pode. Eu vou estar usando eu, o Will, né? Toda vez que eu vou trabalhar, independente da cena que eu tô fazendo. Eu sempre gosto de começar com uma cena, com uma luz, sempre sendo um HDRI. Eu já fiz render de cenário, já fiz render de produto, já fiz render de colecionáveis. E todos eles eu começo de começar com um HDRI que eu sempre considero ser o meu padrão, tá? Por quê? Vou lá, faço, coloco ele e pra mim ele já me dá uma boa base. Já começa a ter uma boa iluminação, já começa a ter uma boa noção de onde que eu posso ir. Quando a gente vai trabalhar com render de produto, render de coisas mais, assim, fotográficas, o pessoal comenta muito de trabalhar com três pontos de luz. E geralmente é o que eu gosto de fazer também. Só que não é por onde eu gosto de começar. Geralmente eu gosto de ter uma boa base. Às vezes eu gosto de usar o HDRI pra gerar a minha luz principal e aí depois eu crio as outras duas. Então eu sempre vou fazendo, eu sempre mudo com, assim, eu meio que não sigo uma regra, tá? Eu gosto de ir vendo aí, de ir testando conforme o meu produto, beleza? Conforme a minha necessidade, perdão. Então, tô aqui no meu Corona Render Setup. Vou botar minhas coisas que a gente concluiu de volta. Vou deixar aqui em cima. Vou botar aqui no meu Single Map. Fazer um processinho aqui de botar um Corona Power Correct. Passar essa carinha pra cá, como instância. E agora adicionar o meu HDRI. Vou botar meu Corona Bitmap. Pra mais mesmo. Vamos lá. Esse é o meu HDRI que eu sempre uso. Beleza. Vamos posicionar agora uma câmera. Vamos trabalhar numa vista frontal, numa vista lateral. Ficando uma Corona Cam, né? Já que eu estou usando o Corona pra renderizar. Então é uma Corona Cam. Que eu quero. Vou pegar o Target. O Target dela eu vou deixar zerado. Tá? E a posição da câmera também. Se eu ter que lacer, eu já vou lá pra vista dela. Dá pra ver aí que eu já consigo ver um pouquinho já do que tá rolando. Só que tá com uma configuração de Output de Saída, né? De Output. Output de Saída é Rebundância, né? Mas da saída ela tá muito Wide. E eu quero uma coisa pensando mais em redes sociais. Então eu vou deixar ela no formato vertical do Insta. Vou trocar aqui o meu Output de Saída pra Custom. Vou deixar na proporção de 1,8. Vou trancar no cardeadinho, né? Pra que sempre que quando eu mude 1, por exemplo, na hora que eu for tirar um render, que você tira um render em 4K, por exemplo, ele já troca ali automaticamente. Tá? Mas pode deixar no valor que ele tava, que pra gente aqui não vai alterar. Beleza. Com a minha câmera selecionada. Improves, layer, layer X, water. Tá ali do lado. Aqui, ó. Vou mexer no focal length dela. Como é uma coisa que eu quero bater pela minha half. Dá pra eu ver que eu tenho pouca distorção aí dos objetos, né? Então aqui não basta eu simplesmente vir e dar zoom, ó. Não começa a ter uma distorção enorme disso. E não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa um pouco mais reta. Então se eu quero uma coisa um pouco mais reta, com pouca distorção, eu tenho que subir meu focal length. Geralmente 75, assim, já fica um número bem interessante. Dá pra gente trabalhar até 75, sei lá, até 100, mais ou menos. Então já começa a ter menos distorção. Posso agora trabalhar um pouco mais de posição da câmera mesmo. Considerando que aqui eu vou ter a minha tábua de queijos, frutas e afins. E aí aqui eu já posso começar um render interativo pra gente ver como tá ficando. Nossa ceninha já tá começando até uma forma. Já temos aí o brilhozinho, ó. Bem presente também. Dá pra ver que a luz, né? Pelo brilho, aí é um ponto que eu sempre gosto de falar em aula. Quer saber de onde você tá vindo a luz? Você não tem nada reflexivo em cena? Olha pra posição da sua sombra. Você nunca fala de luz sem falar de sombra e vice-versa, tá? Porque um tá sempre ligado com o outro. Tá sempre presente um no outro. Então eu gosto de... Então agora eu já sei que eu consigo jogar a minha luz mais pra esse lado e não pro outro. Não sei por que que eu abri isso. Mexer aqui, ó. A minha rotação, colocar, sei lá, 180. Vamos ver como que vai ficar, ó. Aí já ficou mais do jeito que eu queria. E talvez eu modele mesmo, tá, gente? As tábua. Isso que eu falei. Aqui vai rolar bastante teste, vai rolar bastante posição. Então, vou descer essa garrafa um pouco também. E talvez mexer na rotação um pouco daqui, ó. Um pouco, falei, né? Posso ir mexendo, posso ir testando. Fica bastante escuro, 150, 170. Dá pra gente testando aí. Então, bem. Posso trocar também esse HDR futuramente, 180, talvez 210, pra jogar um número qualquer. Pra saber pra qual lado ele tá indo. Ele tá descendo, então. 170. Só um pouquinho. Aí. Então é subindo, né? Tô querendo jogar a luz um pouquinho, mas pra cá. Só um pouquinho de 10. Aí. Vamos ver se fica... Fica bem bacana mesmo. É, e eu vou modelar mesmo esse fundo, esse fundo aí. Descer um pouco essa garrafa, acertar ela tudo no chão. Com bastante coisa ainda pra gente fazer. E aí. O pessoal não desça, né? Já que eu vou querer modelar, eu vou modelar. Tira esse cara. Vou fazer uma cópia desse plano. Pra testar possibilidades. Eu falei que tem um multiplicador de Ford Generator, né? Talvez seja mais interessante fazer com ele. Não sei. Só pra facilitar o trabalho. Como a gente não vai pegar tudo, dá até pra fazer assim, ó. Eu só zera a posição inicial. Vamos só abrir aqui, ó. Explore. Explore. Explore de baixo. Agora a gente pode trazer. Um assunto. Vou valer a minha. Pronto. 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 Já gostei mais, tá? Não gostei da madeira em si. Talvez eu pegue outra. Mas agora eu já achei mais interessante mesmo. E esse camarada. Tá? De fato, modelado com um melhor. Mas eu só acerte alguns detalhes, né? Como o spread dele ou alguma coisa desse tipo. Pronto. Eu também. Masário. Oi. Tá ouvindo? Tô. Enfim, o Eremita Desceu da montanha Tadinho, Dani É, deixa eu te falar rapidinho Eu queria um colar na Live 2 ali, se você quiser Pra não atrapalhar o Will E eu fico pulando de um pra outro aqui Pra ajudar vocês Vamos lá, então Vamos no colar na Live 2 Fechou Vai começando lá Eu vou dar um volta aqui no Will rapidão Tá bom Vamos dar uma invadida aí, Will Salve meu povo O Felipão aqui já dá um salve pra nós Salve, Felipão Aí sim Pela presença, gente Pra falar um presente aí ia ser bom É Ia ser da hora, viu? Hum Ainda bem que a galera não repara nessas tortices Nossa aí Galerinha bonita Seguinte Aproveitar a atenção de vocês Primeiro de tudo pedir aquele like Pedir pra vocês se inscreverem também Tá? O Willzão tá mandando bem aqui na livezinha A primeira live dele Fazendo conteúdo exclusivo Aqui sobre Arquivis, né? Pra quem já acompanhou a trajetória O Willzão já fez umas lives aí Bem lá no tempo da pandemia Falando sobre rig Falando sobre animação Falando sobre vários outros assuntos Mas, enfim Da pandemia pra cá Ele começou, mano A mandar massa Mandar muito bem Na parte de Arquivis, né? De composição De render De iluminação Materiais Em mais de um software Ele começou com o Maya Depois deu um pulo pro Max Depois deu um pulo Chegou até a dar um pulo no Marmoset Depois foi pra o Unreal Enfim Shader tá sendo com ele mesmo, tá? Então, gente Quero mostrar pra vocês Esse curso aqui Que é o primeiro link Tá na descrição, tá? Ele tá super acessível Dá pra parcelar em 12 vezes E, basicamente São três aulas gravadas Dá as suas seis horas Mais ou menos Sobre Arquivis Usando o Corona Dentro do 3D Max Beleza? Como o Will disse Os princípios Eles são basicamente os mesmos, tá? Vocês vão ver que os nomes Até, às vezes São os mesmos Uma ferramenta ou outra Pode até Tá alterando o nome Mas o princípio é o mesmo, tá? A gente tá pra fazer uma live também Vou até dar um spoilerzinho pra vocês Da mesma coisa Mesmo conteúdo Só que não Real 5 Tá? Então o legal é esse aqui Só que como a gente sabe Que quando a gente tá falando de arquivismo O pessoal tem as suas preferências Tem que a gente prefere trabalhar no Maya Tem que a gente prefere trabalhar no Maps E, enfim Por essas e por outras Que a gente tá usando Mais de um software aqui no caso Beleza? E aqui, gente O legal é o seguinte Todo curso nosso A gente sempre tenta manter Aquele padrão De mostrar a promessa no final Beleza? Esse aqui é o exercício final Que o Will vai produzindo Durante o curso Beleza? Então é legal que você já tem Mais ou menos Uma régua de expectativa Você já tem mais ou menos Qualquer promessa final Beleza? E ele vai mostrando Todos os pontos necessários Como composição da cena A escolha de um bom enquadramento Você poder trazer Alguns modelos prontos Se precisar improvisar algum Como improvisar Beleza? Falar sobre todos os pontos De iluminação Iluminação é Basicamente o coração Do arquivismo Eu chuto que Tem 70, 80% De relevância Dentro de uma composição De arquivismo Beleza? E tudo dentro do 3D Max Pra galera que é do arquivismo Tá ligado que o Max Tem muita importância No mercado Beleza? Aqui são três aulinhas Introdução de arquivismo Início de criação de uma cena Materiais, luz e câmeras E depois Post Process Beleza? E aqui gente O Will Viana Também ele é o Estrutor autorizado Da Unreal Que é o outro curso Como eu disse pra vocês É o mesmo conteúdo Só que utilizando a Unreal E ele também trabalha Com render Em mais de um software Beleza? E hoje estamos aqui Com uma promoçãozinha Bacana pra vocês Já que é o seguinte Sem a promoção Gente Já estamos falando De 12 parcelas De 30 reais Já é uma parada Barata por si só Se for usar o cupom Lascoma Fica mais barato ainda Então menos 10% Tá? Então estamos falando De 269,91 Dividido por 12 vezes A gente tem Umas taxas Pra falar aqui no Notor Fica uma média De 12 vezes De 24 reais Mais ou menos Ou seja Não chegou nem a dar 30 conto Com menos de 30 reais Por mês Vocês podem estar adquirindo Um curso Bala pra caramba E na moral gente Seis horinhas Isso aqui Se vocês adquirirem Hoje Antes do final de semana Vocês já estão Com uma ceninha Bem legal O Will ele dá Os macetes De como é que vocês Podem estar pegando Pô Daniel Mas eu estou aqui Sem poder pegar Que nem a cena do Will De pegar uma caminha De pegar uma parede Uma texturinha Um quadro O Will ele dá Os macetes E outra coisa Qualquer coisa Que vocês tiverem dúvida O suporte é diretamente Com o Will Peraí Eu estou colocando Para o lado errado O suporte é diretamente Com o Will Se vocês derem uma olhadinha Quer dar uma scrollada Aqui embaixo Nos links da descrição Vocês vão encontrar O grupo do WhatsApp Onde o Will está E o Discord Onde a gente está Chamada agora Eu, o Will e o Massari A gente está em dois Colar na live Se vocês quiserem colar na live E trocar uma ideia Com a gente também Está de boa E o suporte diretamente Com o Will Pelo Discord Ou pelo WhatsApp Que vocês preferirem Então De repente você teve o curso Apanhou para entender Alguma coisinha Pô Will Eu tenho um termo técnico Que você usou ali Que ele me pegou Chama o homem O homem dá Todo o suporte Que for necessário E é isso aí Beleza, gente? Então Bora aproveitar Esse cupomzinho Esse cupomzinho Ele vale até hoje 11h59 Passou das 11h59 A gente inspira E aí Enfim Vocês podem colar Na próxima live Para ver se vai ter Mais novidade Usa o cupomzinho Usa o cupom de desconto Aqui E é isso aí Deixa eu ver O que o Felipe Falou aqui Só no canal Queria saber Se tem algum conteúdo Sobre EOS Mais Exola Cara Não planejado Aqui a gente tem Um foco Cara 98% De foco em games E a gente dá Um A gente dá Um espetáculo Também colecionáveis E arquivos E outros assuntos Fechou? Galerinha Qualquer dúvida É só gritar Para a gente aí Dá uma disposição E é isso Wilson Boa live Querido Valeu gente Meu Dani Oi pessoal Só mostrando para vocês aí Enquanto o Dani Estava lá Estava configurando Um pouco A madeira Então Um pouco Uns tracinhos Mais fininhos Acho que ficou Mais interessante E está seguindo melhor A nossa referência Também Agora eu só vou Procurar uma madeira Que fique legal Porque essa madeira Nossa De verdade Nessa do coronavírio Que me decepcionou Bastante Vou ver se eu acho Alguma coisa interessante No No Cosmos Né Que é uma madeira Mais rústica Uma coisa Um pouco mais Temperada Assim Né Esquisito Temperado Mas Dá para ver ali Que é uma parada Um pouco mais Bruta Né Não é Esse negocinho Delicado Que está ali Que eu falei Que talvez fosse interessante Talvez trabalhar Com os Planks Ó Esse Plank Também fica Bacana Vamos ver Como é que fica Né Eu já deixei O outro tipo Plane ali pronto Também Né Um Um 100 Um 100 Tá com a parte De modeling Vamos ver Como é que ele Reage Também Aqui O grande legal De mexer Com o render É isso É você Testando Brincando Se não ficar preso A parte técnica Eu particularmente Quando eu vou mexer Com o render Eu gosto de mexer Para ficar livre Para pôr ideia Testo 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 Vejo Vejo assim Se vai dar bom Se não Tá Eu não Eu tento não ficar Me prendendo muito Com a parte técnica Nesse caso Tá Então a gente já tem Aqui o plane A diferença Né O problema De um plane Para o outro É a distância Da garrafa Só Essa é a única questão Acho que talvez Eu vou aumentar Essa garrafa Para um tiquito 110 aqui Acho que já Fica Orlando mais Essa é uma coisa Que está Me estressando Mas eu vou deixar Para depois Vou me preocupar Com ela depois Vou voltar lá No meu cosmos Vou importar Esse cara Ó Já importei ele Para dentro Da nossa modelagem E eu de verdade Não vou me preocupar Com isso Porque eu fiz Um plane quadrado Né Então eu vou só Rotacionar Tá Vou puxar ele Um pouquinho Para baixo Porque eu não quero Que fique pegando Os Os Pins ali Isso é uma coisa Que eu gosto De fazer E eu mostro Isso no No curso Também Tanto no de Corona Quanto no de Unreal Você tem que sempre Trabalhar com duas telas Uma tela Para você ver O que está rolando Na sua câmera E a outra Para você poder Trabalhar Mais de De forma mais Livre Mas isso daqui Ajuda bastante De verdade Eu estou Testando mesmo Estou fazendo Teste de forma Bem Esdrúxulas Por assim Dizer Isso daqui Não está Nem devidamente Mapeado Para quem nunca Mexeu Com a parte Do Cosmos Aqui ele fala Qual que é o tamanho Da textura Tá Textura 150 por 150 Então por exemplo Posso por um VWMap Fox Tá E ele já vem aqui 150 por 150 Que na verdade Já era o tamanho Do meu último plano Então Já está Certinho Tá Ele ficou Ó Ficou bom Fiquei na câmera Errado Ó Gostei 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 mais Mas 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 Achei Esses vinhos Muito grandes Muito exagerados Queria eu ter gostado Mais Da composição Não gostei No entanto Dessas Riscas aí Então talvez Eu fico O nosso mesmo E a gente procura Aí Só um materialzinho Melhor Tá Já abriu o meu Quixel Bridge Eu vou logar nele Como eu falei Dá pra gente Pegar Shader Material A torta E a direita Eu passo Isso de Dica Lá no curso Também Em ambos Da onde você pode Pegar Asset Shader Um monte de Coisa free Gratuita E da onde você pode Também pegar Bastante coisa paga Porque apesar Da a gente Hoje Ter uma grande Vasta Biblioteca Gratuita Online Gente Uma recomendação Que eu sempre dou É Sempre tenha A sua biblioteca Também Tá Quando tiver sobrando Uma graninha Aí Investe Em blocos De qualidade Tanto pra Unreal Ou quanto pro Max Ou quanto pro Blender Tanto faz Tá Investe Porque isso te poupa Um tempo Enorme Independente Da área Que você tá Seja games Seja assim Cara Arquitetura Qualquer coisa Invista Isso te poupa Um tempo E te salva De uma dor De cabeça Enorme Tá vendo Acho que eu já Tenho alguma coisa Baixada Só não sei se eu tenho Especificamente De madeira Né Eu trabalho com Coisa Mais natureba Ó Tem umas coisas legais Aqui De Plays Tentado Atrapalhar Com Outras Coisas Fazer Outros Testes É Foda A gente Ficar Se segurando Assim Ó Esse Load Pilo Aqui Fica Legal Também É O que A gente Que é De um Burge Não é Que ele Mais Lisão Acho que Eu vou Dar uma Trabalhada Lá No Shader Mas se Você Em 4K De resolução Tá tranquilo Lembrando Que você Ter acesso A todos Os itens Gratuitos Do Quixel Você Tem que Tá Logado Com a Sua Conta App Tá Vou falar Para o Trismax Garantir Que eu Estou Com Meu Plane Selecionado Posso Pausar O meu Render Aqui Garantir Que eu Estou Com Meu Plane Selecionado Texturas É De 2 Por 1 Export Sucessado Só que Ele Ele Tem 150 Altura Altura Aqui 100 200 Tá O O Já Gostei Mais Tá Já Combinou Bastante Acho que Era Deixar Mais Escuro Tá Não Acho Que eu Vou Precisar Quero Trabalhar Um Pouquinho Mais O shader Da Garrafa Quero Deixar Um Pouquinho Mais Metálico Esse Daqui Tô Achando Que Perdeu Um Pouco De Brilho Mas Eu Já Posso Começar A Pensar Numa Iluminação Mais Final Agora Tá Acho Que Já Dá Para A Gente Partindo Para Essa Língua Mas Então Vou Lá Na Minha Senna Né Eu Vou Desligar Ele Desliguei Agora Se eu For Renderizar Não Vai Ter Nada Vai Ficar Tudo Escuro Agora Posso Trabalhar Com As Minhas Rosas Como Eu Quero Vou Crie Corona Light Vou Crie A Ela Aqui Trazer Ela Para Cima Não Quero Ela Esférica Quero Ela Não Quero Ela Quero Ela Eu Gosto De Deixar Sempre Uma Intensidade Alta Só Para Ter Certeza Da Onde Que É O Lado Nela Depois Eu Me Precuro Se Ela Vai Ficar Feia Mas Eu Também Já Gosto De Testando Posição Como Ela Vai Ficar Como Ela Não Vai Vou Trazer Meu Render Para Cá Para A gente Vender Mais Um A Aumentar O Tiquito Para Cá E Vou Deixar Ela Mais Esticada A Intensidade Dela Não Precisa Mais Ser Isso Já Ficou Mais Interessante Só Que Eu Queria Deixar Ela Mais Marcadinha Ali Está vendo Vou Deixar Ela Maior Para Seguir Bastante A Nossa Referência Aumenta Ela Um Pouco Para Cá E Detalhe Quando A gente Está Trabalhando Com Esse Tipo De Luz Quando A Mexe Ela Automaticamente Quando A A Muda O Tamanho Dela Muda O Restante Também Vou Rotacionar Ela Um Pouco Troquei As Janelas Vou Rotacionar Ela Um Pouco Para 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 Sobre Meio Para Lá O O O O Estão Vendo Como Fica Tal Tô Achando Muito Intenso Óbvio Tô Achando Muito Exagerado Valeria Para 5 Já Fica Mais Legal Talvez Ela Um Pouco Mais Longe Mais Alto Talvez Mais Alto Talvez Um Pouco Mais Eu Acho Que Fica Bem Legal Direcionalidade Ela Para A gente Mexer Um Tiquinho Estou Gostando Mas Não Estou Gostando Não Sei Como Eu Falei Eu Gosto De Testando Estava Me Agradando Mais O HDRI O HDRI Eu Estava Achando Ele Mais Interessante Acho que Vou Voltar Com Ele Não Sei Estava Gostando Mais Mas Eu Não Estava Feliz Talvez Eu Troque Não Sei Hoje Estou Meio Indeciso Assim O Compacto Porque Ele Zeradinho Já Estava Ficando Legal Ele Já Tinha Uma Boa Iluminação A Madeira Já Ajudou Mais Também Estou Mexendo Só Os Graus Ali De Rotação Só Para A gente Vendo Se Eu Acho Uma Coisa Mais Interessante Por mais que a gente tenha que se preocupar Eu também não gosto de ficar perdendo muito Gosto fazendo isso aqui Na manha A gente já tem um bom número de base para o outro lado 280 180 não sei você achar o número mais legal aqui aqui começou esse número 180 190 já ficou um número muito melhor nada a ver ali ficou sem mais tá como eu falei vou querer deixar a tampinha um pouquinho mais metálica né talvez eu traga uma outra iluminação ainda assim para fazer um assim rebate tá mas eu nem preciso pronto trouxe mais um pouco do que eu queria só que tá me incomodando muito e eu já percebi que é um problema constante que a gente tem com os materiais né do principalmente dos assets de garrafa que eu trago no cosmos não sei porquê né mas eles acabam ficando com a parte onde tem o texto um pouco bagunçadas eu não sei porquê que isso rola mas eu sempre gosto de dar uma editada vou dar um preview aqui aqui ó pra ver que é esse carinha ele tem um gloss mas um físico natural é um material bem simples na cor e se eu mexer no roughness dele vou deixar ele aqui zerado a gente vai ver que ele fica bem brilhantão pegar o base no roughness dele vou ver como é que ele reage já gostei mais não sei mas tem alguma coisa esquisita no shader que vem eu basicamente reconstruo ele tá e agora eu vou voltar eu fiquei esperando o negócio rolar mas esqueci que eu desliguei aí ó tá vendo eu só reconstruí eu só criei um shader do zero e remontei eu não sei pra mim já deu uma diferença tá eu vou fazer o mesmo com esse eu quero que ele tenha um pilhinho também ó a mesma coisa nesse a gente pode dar um duplo só pra gente ver ele rolando um pouquinho melhor posso dar um copy paste paste nesse cara aqui ó referência posso diminuir posso deixar ele mais brilhantinho mas até menos aqui ó gosto mais deixar ele mais assim ó é interessante não é que ele é não metal ele é metal eu só criei um décimo parâmetro de um tal de um consulta não é que ele é só que ele é no metal pode ficar pode ficar pode ficar pode ficar o que foi que chegou ali o Dani o Dani e aí vou calibrar ele só por aqui mesmo legal calibrei 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 e não pluguei aí é foda né preciso parar de ficar zoando o Dani mano tô começando a pegar tô começando a pegar o karma também qual karma? é te zoa aí vou lá e faço igual aí é foda tá ligado? mas é você tá pegando em mim porque eu tô zoando o Massaro e aí acontece comigo aí você me zoa e acontece com você vamos parar de se zoar então vamos começar a ter uma relação mais saudável como é que chama? sem toxicidade? sem toxicidade aí ó gente ó cara as pequenas mudanças no shader já deu um grau assim ficou já muito legal eu gostei mais até do que da nossa referência tá? galera vou comentar um pouco muito importante que é o que eu já falo em aula tá? eu já falo em aula eu sempre dou essa dica pra todo mundo independente da área que você tá o que você tá usando pra se basear é exatamente o que eu falei é uma referência não é pra você fazer igual ela é só pra deixar você não se desviar do caminho que você quer percorrer agora sim pô você vai lá faz toda uma cena e quer fazer idêntico na boa é mais fácil você ir lá e tirar um print quer fazer igual e tirar um print agora se você quer dar o seu toque pessoal quer fazer do seu jeito então você tem uma referência você não tem uma cópia tá? vou agora trazer uma tábua de queijo num prato galera é o que eu tava falando né referências eu quero dar uma mudada eu queria fazer uma parada um pouco mais rústica aqui eu lembro que no Quixel tinha um prato de madeira tinha um plate mesmo assim cara aquele era muito legal ele era bem rusticão aqui tudo em plate smooth cara não sei eu olhei pra ele eu achei que ia ficar legal eu tava ansioso numa tarde falei pô acho que pode ficar interessante eu vou baixar vou baixar ele em 4k também exportando pro meu 3d max exportado já com sucesso agora tá exportando meu 3d max tá acontecendo aí lógico eu não vou deixar ele em cima de tudo e todos né eu vou trazer ele um pouquinho mais pra cá vou mudar um pouco agora com ele em cena talvez seja mais interessante eu trabalhar a madeira em si né trabalhar um pouquinho a posição dele também de novo testes o que foi isso aqui pode dar um bom como pode dar muito um traz um pouquinho mais pra cá ó vão levantar ele um pouquinho eu tô mexendo pela seta gente só pra não tirar da posição do render tá e deixa eu ter escala agora ué tudo vamos olhar pro 120 aqui ó já acho que já fica mais robusto ainda bem que uma série tá na outra lá eu tô mexendo um pouquinho falei testes né gostei não gostei vou testar tá seguinte eu vou trazer uma tábua de queijo só que de todas as bibliotecas que eu tenho a única que tem uma tábua de queijo que eu achei legal mesmo assim ó é a biblioteca da Polygon pra quem não conhece eles não é propaganda infelizmente não somos patrocinados tá ainda não mas eles são uma das bibliotecas assim porra uma das melhores tem muita coisa gratuita deles também tá gente tem 113 assets free pra você poder usar infra texturas e assets em blocos 3D tá e eles tem compatibilidade com a grande maioria dos softwares 3D Max Blender Maya tá pra quem quiser verificar como que é o seu asset tá focado pra qual pra no caso aquele tá Blender né eu peguei um asset ele vai abaixar texturas e Maya tem aqui ó Cinema 4D Maya SketchUp você pode abaixar em FBX que aí fica universalzão mesmo assim tá e ponto positivo pra quem trabalha com o Blender tá eu já usei ele no Blender eu acho ele muito superior né quando a gente tá falando de usar ele no Blender em si tá no Blender em si você consegue ligar um edge on dentro dentro dele assim cara você já escolhe direto dentro do Blender você já abaixa tudo direto dentro do Blender tá lá o único ponto ruim é que ele não mostra o tanto de pontos que você tem tá eu no caso já tenho certos assets comprados aí esse aqui de pedras de vasos foi os que eu peguei direto dentro do Blender mesmo não peguei nada fora esses foram pra usar em projetos do Max incluindo esse HDRI tá inclusive eu vou até baixar ele vamos ver como é que ele fica mas o que eu quero aqui é cheese né que eu não cheese errado aí aí eu vou achar 10 ali né tá ó ele já veio aqui ele já tem umas tábuas prontas ó já tem umas tábuas interessantes também como eu falei vale a pena testar tá eu acho que a mais legal eu queria uma coisa fruta uma frutinha mais aberta nossa do nada eu comecei a falar meio cabo do campo party né meu pô cabo ali esse aqui é legal entre S S essa já tá frio então beleza vambora ah detalhe você vai baixar eu no caso o meu tava com o blender porque era o que eu tava usando antes eu quero trocar aí pra max tá e posso escolher o meu renderizador tá então eu parei ali a resolução do 2k e tá calipado nesse carinho mano agora o outro é pago né que é esse daqui esse daqui eu gostei por causa do o que vindo assim ó mas vamos lá ué um live aqui fiz isso na minha cara mesmo foda-se por chase acho que é um asset que é bem aqui ó é um ponto que custa compensa bastante aqui pra gente esse daqui é o meu hdri tá aqui ó meus downloads já extrai ele então isso eu vou lançar na dri vamos testar ele sem erro nenhum tchê sem erro nem ver pegar a aba de materiais eu posso duplicar esse cara aí aqui eu troco só o nome e coloco como teste 2 aqui na verdade e aqui onde tem loadmap eu vou lá e carrego meu outro mapa pontos negativos do 3dmax tá isso eu sempre xinguei sempre vou xingar ele não dá pra você copiar e colar ali o atalho tá eu sempre achei isso uma porcaria sempre vou continuar achando só a gente fica salveitando a pasta hdr mesmo eu acusar hdr de estúdio fica tudo preto ó na verdade acho que é o mesmo hdr tá gente é isso eu acho que é um soft mesmo é ó é o mesmo acho que é um sinal mesmo pra usar esse cara tá deixa eu trazer aqui então os 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 ó vou mostrar pra vocês como é que eles vêm tá se traz todas as coisas certinhas e a cena em si então a gente vem aqui na nossa cena oficial salva ela com uma ótima recomendação tá salvando uma pasta chamada cena vinho cena vinho live 0 0 vai voltar 0 0 1 tomar 13 beleza gente agora a gente pode vir aqui dar um import merge quando é formato do próprio 3d max mais interessante é sempre usar merge começar com 0 5 pode trazer all tá que ele vai trazer faca fruta queijo não sei o que não abri embora aí bonito só lá o nosso later explorer dá pra ver que ele vem tudo separado e como ele já tinha avisado a gente vou dar um grupo que é uma de alvo vamos ver o nome português mesmo não 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 qual é o chip que eu tô achando que ele perdeu algum caminho de tessura aí ou não refresh ó deu file missing não tem problema seleciona aqui ó esses camaradas e esses path set path e aqui ó use path pronto tá cutting board use life tess acho que ele só não pegou mesmo só não deixei selecionar ainda continua sendo aqui achou que não tá achando esses cutting board mas vamos ver vamos ver como é que fica peraí aqui como falei testes né posso gostar posso não gostar ó ele já reclamou que de fato não achou algumas das cessuras ó mas achei que já combinou bastante tá já achei que ficou bem legal mesmo ele pode dar um open s tracking que é o cutting board vou ver o que tá acontecendo com esse escuro o negócio tá live é isso gente problemas acontece pode ser simples tá aí falando da cutting board aqui ó cutting board 1 2 3 3 não entendi não entendi o que tá acontecendo vou citar o caminho de novo isso mesmo ó tá aqui ó cutting board continuando eu não falo isso não tem problema talvez seja só para eu precisar recolocar na mão mesmo esse cara vamos lá é edit preview é a tábua e de fato todos os materiais dela estão desplendados por alguma razão tá então a gente vem aqui ó maps corona bitmap deixa eu lá meus downloads full player 5 cutting board já vai ficar ali só pedi para eu mostrar esse cara então só de foto desconectou alguma coisa vamos trazer todo mundo para cá de novo e é bom ficar se interessar um ó só troco o outro a gente trouxe o nosso 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 está aqui esse de reflection ó E aí, por fim, não é menos importante. Tudo. Tudo. Por que foi só esse material mesmo que devagou? Pode fechar aqui esse cara, pausar, fecha tudo na verdade, ó. E pede pra ele renderizar de novo. Caso o Evo permaneça, ele já te avisa. Como a gente já resolveu, ó. Já era. Eu não gostei da faca, tá? Vou jogar a real. Mas eu ainda quero testar com o outro ainda. Reba! Reba, muchachos! Você tá indo de uma live pra outra, né? Você viu só, mano? Tô se enganando. Isso porque é, mano, digital. Imagina se tivesse presencial. Tá pulando sala e sala. Mano, aí você ia tá com o cara, nossa, topininho. Ia chegar a final do dia. Nossa, eu perdi dois filhos hoje. O que aconteceu? Não tem nenhuma live pra outra. Nossa. Já pensou? Ô, tô sentindo um preconceito aqui do Arthur já, viu? Olha lá ele. Ele falou cheiro de promoção. Só porque ele me viu enxergando. Esse aí é preconceito, tá? Esse aí. E esse tem coisa. Esse tem a fruta. Eu tô... O gordo é foda, né, Daniel? Eu tô aqui, mano, fazendo a tábua, vendo coisa de comida. Tô pensando, nossa. Eu não fui ainda comer, tá ligado? Vai vira e mexe o nosso trampo igual com comida, né, mano? Nossa. Meu, pode, mano. Você não comeu a refeição dos três? Não, é, não. Mas esse é vacilão. Aí você... Não é, nossa. Aí você foi moleque, viu? Fui. Fui menino e garota. Você tem coisa fácil lá na cozinha? Não. Tudo tem que preparar? É, tudo tem que preparar. Mas nenhum pãozinho com frios assim, rapidinho? Não. Porra, aí eu tô... Aí eu ia tentar, tira. Não, eu tô muito menino e garota, gente. Tô muito menino e garota. Tô tentando te ajudar aqui, homem. Você não segurava a live aqui, rapidinho. Não, tá de boa, tá de boa. Tem que ver o que eu vou comar. Tá da hora, tá da hora. É só porque eu parei com a água e falei, mano, eu tô vendo comida aqui e eu não comi. Aqui é o das baguetes. Deixa eu roubar a cena aqui rapidinho, 2P. Enquanto o Will tá acertando as imagens ali. Galerinha, no comecinho da live eu falei do curso de Unreal no Corona, tá? Dentro e em breve o Will vai estar preparando um conteúdo muito semelhante a esse aí, só que dentro da Unreal, tá? E esse cupom que tava rolando aí embaixo, que ele tá rolando aqui, ó, né? 10% de desconto, tá? E ele também tá fixado aqui, ó, no próprio chatzinho. Eu tô apontando pra cá porque eu não sei como é que vocês deixam a disposição aí do YouTube, né? Mas enfim, dá pra vocês aprenderem também arquivistas dentro do Unreal 5, eu não sei qual que é a preferência de vocês, tá? O primeiro link que tá na descrição é o curso do Corona. Eu vou estar colocando agora aqui dentro do chat, tá? Pra quem prefere fazer na Unreal, também tem o curso falando na Unreal. Pô, Daniel, eu não manjo porra nenhuma de nada de Unreal 5, que vocês ficam falando muito de Unreal 5. Fica tranquilo que a gente tem um curso de introdução ao Unreal, e na moral, 100 reais, e ainda dá pra usar o cupom de 10% de desconto. Você tem aqui um curso de 8 horas de duração, tá? Com instrutores autorizados de Unreal, e aqui no final você pode estar aplicando o cupom. Ele sem cupom, gente, já é, na moral, já são 12 vezes 10 contas, é 10 conto por mês, cara, o bagulho é muito barato. E aí, beleza, caso você já tem uma certa introdução ao Unreal, já sabe o basiquinho, vocês podem estar aprendendo aqui também com o professor Will. Ó, que homem, bonitão. E essa aqui é a nossa promessa final. É uma coisa que eu tava até falando na live do Massari. Isso aqui é uma coisa que a gente vai quase que educando vocês aí como um direito de consumidor. Sempre tentem comprar cursos onde tem a promessa final, já na landing page, já na própria... Em algum lugar do site ali daquela empresa, daquela escola, daquela instituição de ensino, tenta ver a promessa final em vídeo, se der, tá? Que aí, ou seja, você tem aquela comprovação que pelo menos o cara se esforçou pra mostrar pra você o que ele vai estar ensinando, qual que é a promessa dele. E aqui a gente tenta fazer isso sempre o máximo possível, tá? Então essa aqui é a cena que o Will faz lá no Unreal, beleza? Também com técnicas voltadas pra área de arquivista, belezinha? Então ele modela lá dentro, traz o objeto pronto, seta material, faz alguma correção, outra de textura, seta ali, luzes, câmera e ação, né? Eu sempre gosto muito de falar isso na apresentação, tá? Então são cinco aulinhas aqui. As aulinhas são voltadas pra introdução no Unreal Engine 5. Modela essa introdução, gente, ela é um pouquinho diferente do curso que eu mostrei pra vocês aqui. Essa introdução, o legal é que ela é mais voltada pra área de arquivista, então vocês têm duas introduções. Modelagem dentro do Unreal, composição da cena, materiais, texturas, iluminação e pós-produção, câmera e render. Beleza, galera? O Willzão também é instrutor autorizado do Unreal, tá bom? E é isso aí, gente. A gente tá falando, então, de 30 reais ao mês, tá? E, obviamente, vai ter aquele descontão dos parça, dos brother, tá? Vai estar ali... Eita, mano, o cara aqui é bom, viu? Eu vou te falar um negócio, viu? Ainda bem que era dele, né? Ficar fazendo conta, viu? Dividido por 12... 12 de 22, mais uns 2, 3 reais que a gente tem que pagar aqui para um truque, vai dar ali seus 12... 12 vezes de 24, de 25 reais, mais ou menos. Fechou, galerinha? Vou devolver aqui pro Will. Qualquer dúvida, chama a gente aí. É nóis. É, Dani. É nóis. Gente, tô dando uma mesclada aqui nas tábuas. Nas tábuas. Um pouquinho de queijo de um, queijo da outra. Deixa eu deixar esse queijo aqui mais curtinho. Próximo. Tá? Coloquei o raio da fruta que eu queria. Também peguei ele da outra, tipo, tava. A outra tava, coitada, ficou pelada ali. E eu falei que queria mudar essa faca. Eu lembro que... Eu devagando uma vez aqui com o pessoal, eu vi uma faca bem legal pra usar. Aqui, ó. Olha, aqui tinha um negócio, só que aqui é bem mais... Tão salando com... Com o cheiro verde. Também tem essa tábua aqui. Sei lá. Fica aí o teste. Não, vou lá pra ver a faca. Cadê a minha faca? Acabei de ver a faca na hora ali, se eu tirei aqui, ó. Essa faca aqui eu acho bala, tá? Ela acha bem bonita. Acha ela mais elegante, tá? Eu sei que na nossa referência não tem faca, mas como eu falei, ela é uma referência. Eu vou usá-la pra me basear e depois eu vou fazer o meu resultado final. Já trouxemos a nossa faca. Só outra faca aqui eu posso andar por causa do chapéu. E essa daqui eu vou diminuí-la um pouquinho só. Nossa, lá, vamos movendo a minha. Já vamos sem graça. Vamos ver como tá ficando agora? Venderiza! Ô, Will, você tá me ouvindo aí? Oi, tô. Ah, eu já mutei no Discord, perdão. Ah, então é isso. Eu tava ficando maluca. Então é isso, então é isso, então é isso. Beleza. Não, tô tranquilo. Eu vou te desmultar lá, eu vou te desmultar. Não, não, tá suave. Deixa eu te falar. Vou gravar um videozinho aqui. Qualquer coisa que você precisa de ajuda, você me grita no WhatsApp. Beleza? Sim, eu acho. Pessoal, já tá ficando maneiro pra caramba, tá? Ficando bem legal mesmo. Sentindo um pouco de cor nessa tábua. Real é assim, tá? Eu gostei aqui dos queijos picotados e tudo mais. Mas eu tô sentindo a falta de um queijo amarelo mesmo. Assim, queijo, queijo. Olha, porque a primeira coisa que você pensa é queijo tipo de rata mesmo. Desenho animado. Eu não lembro se aqui nas tábuas tinha um queijo assim. Se não tinha, tem um pedação de queijo aqui. Tem uma outra tábua com um dos queijos bem mais amarelos. Pô, essa tábua aqui tá bem mais legal. Agora, pra analisar, agora que eu já montei um pouco mais da composição ali, eu tava sentindo falta disso. De um queijão amarelo ali. Tá meio baratinho. Com um ponto só. Galera, eu acho que a assinatura da Polygon foi uma das mais baratas que eu já fiz, assim. De verdade. De novo, não sou pago por eles. Não sou patrocinado. Mas foi uma das mais baratinhas que eu fiz, assim. Nossa, como eu uso muito ou pouco também, né? Mas o pouco que eu uso, nossa. Porra, assim, me ajuda, assim, bastante. Me ajuda horrores. Baixando ali. Esse que é o único ponto negativo aí. De ter que baixar coisas independente de onde você quer trabalhar. Tem que esperar baixar tudo. Baixou. Vou fazer assim, ó. Tinha foto com o queijo amarelo. Com o queijo amarelo. E que... Que malária. É malária que deixa amarelo já nem lindo, né? Febre amarelo, pronto. Tô aqui que... Quero aquele queijo amarelo. Desenho tom... Cara, tom em gê total, assim. É isso que eu quero. Food Plater 6. Eu quero Food Plater 4, mano. Ó. Essa tava aqui, ela é grande. Pode renunciar. Renunciar, pode renunciar. Então, eu vou trabalhar ela um pouquinho mais pro lado aqui. Porque eu vou ter que fazer aquele esquema, né? Que é... Refresh aqui. Vou pegar o que tá faltando aqui. Ok. Fazer esse negócio uma vez só. Tem um plugin que faz isso já. Mas eu tinha que atualizar o Max. Eu não baixei ele ainda. Pronto. Botando esses daqui. O Cutting Board de novo. O Cutting Board agora que se for, nesse momento. Dá pra usar, hein? Dá pra usar. Porque... De verdade, porque eu tenho que precipar um pouquinho por aqui pro outro. Nenhum, mano. Então... Ele é tudo que tiver ensino e troca. Pronto. Ah, é isso aqui. É um feijão amarelão. Eu vou dar um grupo nesse cara. Vou chamar de queijo amarelo. Peijo amarelo. Eu não sei português. Esqueci mais o sistema amarelo aí. Pronto. Tá faltando cor ali. Cor, cor, assim. Cor. Preciso de cor aqui. Mais ou menos por aqui. Vou agora pegar esse grupo. Vou isolar ele. Tá? Vou dar um Open. Só pra pegar esse camarada aqui, ó. Mandar pra casa do chapéu. Pego meu grupo. Bom, o Close. Desisolam, né? Agora eu vou ver se a gente ficou ele sobrando. Eu vou deletando. Vou deletar esse cara, né? Esse queijo aqui que eu tinha colocado sobrando. Esse queijo aqui. Não, esse. Esse queijo aqui. Pode ir embora. Né? Tem a faca. Aí eu trouxe. A faca ficou legal. Tem uns pãezinhos aqui. Então, acho que é esse que eu preciso deletar. E esse aqui que tá deitado. Fica mais interessante. A faca eu posso... Como a outra faca eu não tô vendo. Posso transitar essa faca mais pra cá. Eu posso fazer ela, na verdade, tombadinha, né? Tipo... Acho que vai ser mais ou menos assim, ó. Acho que não vem isso bem. Não vem de cima de nada. Fica, ó. Fechadinha ali. Poxa. Fica bem legal. E eu acho que traz o tom que eu tava sentindo falta ali. Ó. Era isso que eu queria. Queijo amarelo. Isso. Ficou bonito. Só acho que essa faca tá muito reluzente. Tá? Apesar de eu gostar mais do design dela. Eu tô achando ela muito, sim. Brilhantona. E... Muito brilhantona pra nada. Vou pegar ela aqui com a pipeta. Tá? Pegando na tela do lado, tá, gente? Bom, esse é o material dela. O material dela... Tá muito reflexivo. Ah... Olha, já é... Tá, então, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro lá. Vou só... Trabalhar um pouco mais aqui com a sua... Roughness. Ó, deixa já o Roughness aqui em um. A gente ficou aqui. Tá. Já consigo ver um pouco mais ali da... Da faca. É, sei lá. Também tô achando esquisito esse material. Como ele é um material simples, talvez eu reconstrua ele. Tô reconstruindo na tela do lado, tá, gente? Só pra testar. Eu tô achando que eu... Sei lá. Eu sou uma lesão mesmo, né? Eu tava testando, não tava mais... E eu brigando com o material. O material é uma bosta, né? Não liga os negócios. Aí, ó. Agora ele não quer funcionar mesmo. Agora... 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 Agora tá com o material certo. O livro de Roughness é o que eu tava testando. Aí. Agora, assim... Não tô mexendo, não tá mudando nada. Não tá fazendo nada. Tá. Acho que dá um charme. Acho que dá um brilho extra ali. Pro que tava faltando, tá? Ainda não tô gostando da madeira do fundo. Tá madeira do fundo pra achar bem difícil. Vou ser bem sincera. Tá. Mas eu gostei do restante. Eu gostei do restante. Principalmente dessa... Desse lacra aqui de olho. A gente combinou bem, tá? Tô sentindo falta de uma iluminação vindo desse lado. Talvez eu coloque uma... Uma luz de contra, tipo, peso. Pra cá, ó. Tá. A gente pode deletar essas ferrinhas que a gente não vai usar, né? Então, se eles são geral. Só exclui... Tá. Do letro resto. Esse queijo aqui. Pode mudar pra casa do... Deliléo. Esse queijo aqui, ele é um pedaço, né? Dá um open. Deixa eu começar aqui, na verdade, o que eu vou fazer. Só achou que dá pra gente tirar um pouquinho de zoom pela câmera. Acho que pode ser a coisa mais interessante a se fazer. Por quê? Lembra que a gente tá trabalhando? Oi, mãe. Dani, foi gravar um vídeo. Você precisa de alguma coisa, querido? É, é. Os links do curso estão quebrados. Aí, 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 aí é Florida, hein? Tá. Eu vou... Vou dar uma olhada no teu YouTube, ver se tá online. Aí eu colo no chat. Beleza. Valeu. Valeu. Eu falei, eu só vou dar um... Tirei um pouquinho de zoom, tá? Já acho que tá mais interessante. Fica pra cá, ó. Gente, eu vou pedir licença pra a sua nariz. E... Tá fora. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Eu voltei com o sol. Com nada no bigode, né? Não é chique, mas acho que não. Tá tranquilo. Já tá ficando bem mais legal. Talvez eu vou pôr tudo mais pra cá, subir um pouco, descer um pouco essa garrafa. Já tá começando um pouquinho mais de vida aí. Era o que eu queria. Pô, já tá ficando bem mais interessante. Vou deixar isso aqui maiorzinho só pra gente ver. Olha como já tá ficando. Vocês viram aí, mais ou menos uma horinha. Bastante teste, bastante coisa. Um processo criativo assim bem rápido. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Já deu mais ou menos uma hora e vinte aí de live. Tá? Mas eu acho que a gente caminhou bem com a cena. Eu acho que dá pra gente terminar ela amanhã já. Lembre-se sempre de salvar a sua cena pra você não perder o seu projeto. Pra você não se descabelar aí depois. Beleza? Então vou salvar aqui. Vejo vocês amanhã. E é isso. Até a próxima. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau.